A montadora brasileira de automóveis, Kaoa Sherry, lança no mercado brasileiro seu novo sedã médio, o Arriso 5. Trata-se de um modelo fabricado em Jacareí, no interior de São Paulo, mesma unidade de onde sai o Sherry Tiggo 2, o SUV compacto da marca, lançado no Brasil no último mês de março. O novo Arriso 5 é um sedã médio com motor 1.5 Turbo Flex, associado com transmissão automática CVT em todas as versões. Os preços ainda não foram divulgados, eles provavelmente serão divulgados oficialmente no âmbito do Salão do Automóvel de São Paulo, que começa em novembro, mas as estimativas é que ele será vendido entre R$ 70 mil na versão de acesso e R$ 80 mil na versão topo de linha. O Sherry Arriso 5 chega para estabelecer competição principalmente com o Volkswagen Virtus, com o Toyota Yaris Sedan e com o Honda City. É importante considerar que ele é maior do que todos esses modelos, nós vamos detalhar as dimensões dele. Então, em termos dimensionais, o Kaoa Arriso 5 mede 4,53 metros de comprimento. Então, para efeito de comparação, ele é 5 centímetros mais longo do que o VW Virtus, que é o sedã dessa categoria mais longo do mercado. Então, ele tem um porte que está muito próximo já de sedãs médios como o Toyota Corolla ou mesmo o Volkswagen Jetta. Em termos de largura, ele também é bem impressionante. Ele tem 1,81m de largura, ele é 6 centímetros mais largo do que o Virtus. O Virtus tem 1,75m de largura e tem que ser um carro com 1,81m. A altura dele é de 1,49m e a distância entre eixos de 2,65m, também muito próxima de sedãs médios. O Virtus, por exemplo, tem 2,65m, o Toyota Corolla tem 2,7m. Então, os 2,65m do Chery Arriso, ele está muito bem posicionado aí como um sedã médio, praticamente a mesma distância entre eixos do Jetta da geração anterior. Porta-malas dele comporta 430 litros. Então, a mecânica é um motor 4 cilindros, 1,5 turbo flex, uma unidade moderna com 150 cavalos e 190 Nm de torque, as duas versões com uma transmissão automática CVT de 7 velocidades. Em termos de sistemas de segurança, todas as unidades do Arriso 5 serão equipadas com controle de estabilidade de tração, múltiplos airbags, freio a disco nas 4 rodas com sistema eletrônico de distribuição de freios, sistemas Isofix e também monitor de pressão dos pneus. Então, agora vamos dar uma olhada no interior do Arriso 5. O Chery Arriso 5, ele será vendido no Brasil em duas versões. O modelo de acesso é o Arriso 5 RX e o modelo top de linha, que é o que está sendo mostrado nas imagens, é a versão RX-T. Em termos de equipamentos, as duas versões são muito completas, porém, essa versão top de linha tem como diferencial o fato de contar com teto solar de série, bancos revestidos em couro e airbags laterais. Porém, todos os demais itens que estão sendo mostrados nessas imagens, inclusive, essa central de informação e entretenimento com tela de 7 polegadas e capacidade de espelhamento de tela de smartphones, tanto com o sistema operacional do Google, o Android, quanto com o da Apple, que é o iOS, ele permite fazer esse espelhamento de tela. É uma central multimídia, similar à que é adotada no Chery Tiggo 2, que a gente já fez algumas avaliações. Em termos de equipamentos, então, as duas versões realmente são bastante completas. Elas contam com ar-condicionado eletrônico, abertura e travamento das portas, alarme por controle remoto. Vocês podem observar um volante revestido em couro com comandos multifuncionais, por meio dos quais você pode comutar tanto funções do computador de bordo, quanto da central de informação e entretenimento. Permite que o seu smartphone, quando conectado via Bluetooth, permita ligações e atender ligações também. Vocês podem observar, essa central de informação e entretenimento, ela conta com capacidade de espelhamento de tela, como nós já mostramos. Essa é a versão RX-T, ela tem um diferencial ao fato de contar com bancos revestidos em couro. As duas versões contam com um descansa-braço central na dianteira, porém, apenas a versão top de linha conta com esse descansa-braço central rebatível para os passageiros dos bancos traseiros. Então, realmente, em termos de acabamento interno e em termos de requinte e luxo, essa versão top, ela se destaca pelo revestimento em couro preto. Aliás, muito alinhado com o gosto do consumidor brasileiro. O gosto do consumidor brasileiro, ele é preferencialmente por interior, com um aspecto sóbrio. Então, sempre com tonalidade preta ou cinza, esse é o padrão que o consumidor brasileiro gosta. E aí, o Chery Arriso 5, fabricado no Brasil, um carro nacional, também não pode deixar de seguir essa tendência. Vocês estão vendo a manopla da transmissão automática, CVT com sete marchas simuladas, então, uma transmissão automática continuamente variável. E aí, novamente, o volante com comandos multifuncionais. Essa versão RX-7, ela conta com a partida por botão. Então, permite que você tenha a chave keyless e você entre no carro e não precisa colocar a chave no contato. Basta apertar o botão Start que você liga o motor. A direção tem assistência elétrica, há sensores de estacionamento traseiro, piloto automático, teto solar elétrico na versão top de linha, a tomada de 12 volts e vidros elétricos nas quatro portas com fechamento remoto. Há também volante com regulagem de altura e destravamento das portas por sensor de aproximação. Então, é uma série de recursos de tecnologia. Inclusive, essa central de informação e entretenimento com tela de sete polegadas, ela conta com viva voz, com um sistema Bluetooth, tem entrada USB. Ela está associada também com um computador de bordo que tem uma tela de 3,5 polegadas para o motorista. E essa central de informação e entretenimento, além de permitir que você faça ligações telefônicas para o seu smartphone que estiver pareado via Bluetooth, permite também ouvir música, aí no caso, um rádio AM e FM, permite você fazer leitura de CD e permite também que você faça o espelhamento de tela via ou iOS ou Android Auto. Então, na realidade, com sistemas Android, não é por meio do Android Auto. É um sistema específico de espelhamento de tela, porém, permite que você coloque o seu mapa de navegação na tela do seu sistema de informação e entretenimento do seu carro. Todas as versões vêm com câmera de ré, sensores de estacionamento, algo que facilita, sobremaneira, a confecção de manobras de estacionamento. Então, essas linhas de guia, elas facilitam bastante, porém, o Cherritigo 2 conta também com sensores de estacionamento traseiros. Então, é um carro realmente que chega para competir no mercado brasileiro, num segmento que conta com competidores de peso. Hoje, o líder de mercado é o Volkswagen Virtus. Há também competidores como o próprio Toyota Yaris Sedan e o Honda City. Então, esse interior realmente agrada bastante do Arriso 5. O design da dianteira do Kaoha Cherri Arriso 5 é caracterizado por uma grade frontal que une os faróis de duplo refletor com uma guia de LED inferior. Na extremidade inferior dos para-choques, há o sistema de posicionamento diurno em LED. O Kaoha Cherri Arriso 5, lembrando que é um carro com 1,81m de largura, então, ele tem um porte realmente de sedã médio. Rodas são de 17 polegadas e, na traseira, você tem lanternas de design horizontal, você tem um emblema Cherri no centro da tampa do porta-malas. No lado esquerdo, você tem a identificação do modelo e, do lado direito, da montadora. Na tampa do porta-malas, posicionamento inferior direito, você conta com a identificação do motor 1.5 turbo e da transmissão automática, o motor 1.5 turbo flex. Lembrando que esse modelo, ele conta com câmera de ré. Então, a gente vai mostrar aí, tanto os sensores de estacionamento, quanto a câmera de ré, que ela projeta informações, a visualização, quando você engata a ré, na central de informação e entretenimento. Então, uma estética moderna desse modelo. E aí, vocês estão vendo os elementos, que são os sensores de estacionamento, que facilitam bastante as manobras de estacionamento. E aí, vocês estão vendo o posicionamento da câmera de ré, assim como a iluminação da placa de registro. O Kaoa Chery Arriso 5, ele conta com um porta-malas com 430 litros, evidenciando que a montadora fez um privilégio para o espaço no interior do modelo. Então, vocês estão observando, o Kaoa Chery, nessa versão RX-T, essa que nós estamos mostrando, que é a top de linha, além de todas essas características em termos de design, ela traz também o retrovisor, com elementos indicadores de direção embutidos em alguns elementos cromados, dando um aspecto de mais requinte. Essas rodas de 17 polegadas, o porte do carro, lembrando, novamente, é um carro com 4,53 metros de comprimento, ele é cerca de 5 centímetros maior do que o Volkswagen Virtus, que já era o sedã dessa categoria de maior dimensão até o momento. Vocês estão vendo, o teto solar também é disponível nessa versão top de linha, que é a versão RX-T1, com o IAI mostrando o motor 1.5 Turbo Flex, com 150 cavalos, 190 Nm de torque, sempre associado com uma transmissão automática CVT. Então, não há possibilidade de se comprar um Kaoa Chery Arriso 5, com transmissão manual, apenas transmissão automática, que é a grande preferência desse segmento, de ninguém compra mais carro, desse porte, desse valor, com transmissão manual. Então, eu acho que é muito acertada a disponibilidade da Chery de vender esse modelo apenas com transmissão automática. Vocês estão vendo o modelo saindo da unidade fabril da Kaoa Chery em Jacareí, no interior de São Paulo. É uma fábrica muito moderna, que já produz o Tiggo 2, e agora começa a produzir também esse sedã médio, o Arriso 5. Lembrando que é um modelo de origem chinesa, mas agora ele é fabricado no Brasil, porém, o modelo que está sendo vendido no Brasil e produzido no Brasil, ele contou uma série de refinamentos que foram feitos pelo time de engenheiros da Kaoa Chery no Brasil. Então, não é simplesmente um modelo transplantado da China para o Brasil, ele sofreu diversas alterações em termos de motorização, de transmissão, de refino, de suspensão, para atender ao gosto dos consumidores brasileiros. Aliás, isso fica claro até mesmo na questão estética e na decoração do interior, prioritariamente preto, um caráter bastante sóbrio e muito alinhado com o gosto do consumidor brasileiro. Lembrando que na China, eles têm uma particularidade de gostos, um interior, às vezes, um pouco mais chamativos, como o interior marrom ou laranja, e aqui no Brasil, a preferência realmente do consumidor é por interior preto. Vocês viram aí o funcionamento da entrada Keyless, então você não precisa colocar a chave no contato e simplesmente aí a versão com o teto solar, a versão RXT. Então, isso aí, novo Sherry Arriso 5 Sedan, médio que chega às concessionárias da marca já a partir desse ano de 2018.